E aí, internet, beleza? Bom, como prometido no vídeo anterior, hoje eu vou trazer o primeiro vídeo da série sobre isca artificial, ok? A gente vai falar sobre as iscas artificiais da Poseidon, tá? Esse peixe aqui, vocês podem ver que eu tô aqui no computador, tá? Essa aqui é uma foto que tem no próprio site da Poseidon, tá? Que esse peixe aqui se desrespeita a esse peixe aqui, ok? Então hoje eu vou falar algumas coisas sobre essa isca, tá? Sobre a marca e sobre essa isca aqui específica. A gente vai fazer uma série de vídeos explicando sobre várias iscas da Poseidon, tá bom? Explicando aproximado pra que tipo de peixe serve, o tipo de trabalho da isca, essa coisa toda. E aí a gente vai destacar bem alguns itens, assim, que merecem ser destacado dessa marca. Seguinte, gente, muita gente compra um produto pelo produto, mas uma coisa que é muito importante é a embalagem, tá? E isso aqui a Poseidon já começou bem pela embalagem, tá? Você pode ver que é uma embalagem, em primeiro lugar, bonita, né? Porque tem que ser bonita, ok? E em segundo lugar, só bonita não tem muito interesse, ela tem que ser útil. Então, qual é a utilidade de uma embalagem? Ela tem que ser resistente, tá? Pra proteger a isca que tá aqui dentro. Então, quer dizer, essa isca é super resistente. Pode ver que eu tô... Vou espancar aqui pra vocês verem. Tá? Tô batendo mesmo com força e... Nada acontece. É uma embalagem bem resistente, tá? E além de resistente, aqui atrás, vocês têm uma base de informação que vocês precisam sobre a isca, ok? O básico que você precisa saber quando você vai comprar a isca já tá aqui atrás, tá? Mas a Poseidon, não pensando só no básico, ela manda um manualzinho dentro da isca, ok? Então, você compra a isca, você recebe um manual, tá? Então, a gente vai tirar essa isca aqui da embalagem. Vamos ver aqui se eu consigo tirar, né? Ok, saiu. Deixa eu colocar isso aqui atrás. Vamos lá. Então, como eu tava falando, você recebe um manual colorido, tá? No caso, essa aqui é uma isca de segunda geração da Poseidon, ok? Então, vem com um manual colorido, vem ilustrado e com tudo que você precisa saber sobre a isca, ok? Esse aqui é o modelo. É o Furi Perfete. Tá? Então, gente, eu tô com um site aqui, como eu falei pra vocês, da Poseidon aberto. E é uma coisa que, sem querer, me chamou muita atenção, é o seguinte. É idêntico, né? Aliás, vamos botar em cima. Tá até o tamanho aqui, tá idêntico. Vamos aproximar isso aqui. Foi demais. Gente, olha aqui. Parece que eu tô tirando a isca da tela do computador, né? Aqui, tá? Então, quer dizer, o que a Poseidon vende, o que ela mostra, é o que ela te vende. Tá? Então, vamos destacar alguns itens. Deixa eu voltar aqui. Vamos destacar alguns itens dessa marca. Dessa isca. E desse fabricante, Poseidon. Ok? Vamos destacar alguns itens. Primeiro lugar, são iscas adaptadas pra peixes brasileiros. Então, tudo bem, tem muita isca importada, entendeu? Que é excelente, mas muitas vezes acaba não matando peixe brasileiro. Então, a gente acaba até botando, de repente, uma estante como enfeite, que fica bem legal. Mas a gente costuma pegar, comprar uma isca pra usar, certo? Então, a gente não quer ter aquela decepção, chegar na hora e, de repente, pô, isca bonita pra caramba, tal, e na hora, pá, cadê? Não pegou o peixe. Então, essas iscas, tá? Da Poseidon, elas são iscas brasileiras, feitas pra peixes brasileiros, ok? Então, se você entrar no site da Poseidon, tá? Você vai ver a relação de isca que tem, tem muita, tem uma variedade bem grande, muito grande mesmo. E tem uma indicação, assim, mais ou menos, pra que, você vai saber mais ou menos pra que tipo de peixe você quer. Qualquer coisa, também, pode entrar em contato comigo, ou pode mandar um e-mail direto pra Poseidon, tá? Qualquer dúvida, tá bom? Então, essa é uma coisa que eu queria destacar, tá? É uma isca feita pra peixe brasileiro. Então, quer dizer, é parecido com o que o peixe aqui no Brasil tá acostumado com ele. Então, ele não vai achar estranho e vai atacar, ok? Outra coisa, assim, que é um ponto, assim, super importante, gente, é garantia contra defeito de fabricação. Se você pedir no site da Poseidon, ou se você encontrar em algum lugar que venda e comprar, se ela tiver algum defeito de fabricação, a Poseidon vai trocar pra você, tá? Vai trocar por quê? Porque ela garante o produto que vende, ok? É produto de qualidade, então, a Poseidon garante. Outra coisa, assim, importantíssima, gente. Tem muita isca por aí. Sabe aquelas isquinhas, assim, muito baratinhas? Pois é, elas são feitas de plástico, aquele plástico fininho, tá? E, cara, às vezes, você vai arremessar, por exemplo, vamos dizer que a gente tá pescando espada, que essa isca aqui é excelente pra espada, por sinal, ok? Vamos dizer que a gente tá pescando espada. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu não vou falar qual é a marca que eu tava usando, mas isso já aconteceu comigo. Na hora que eu joguei a vara pra trás, pra poder arremessar, a linha, a linha agarrou no mulinete, por algum motivo, que eu não sei qual. E nisso, a isca, pum, bateu na pedra. Quando eu vi, a isca tava partida no meio, tá? Então, quer dizer, eu perdi a isca e só não perdi espada, porque eu ainda tinha mais isca guardada, ok? Mas se eu dependesse só daquela isca lá, não tinha jeito, eu tinha perdido a pescaria, ok? Então, quer dizer, essa isca aqui não é feita em plastiquinho fino, ela é fabricada em ABS, ok? É super resistente, tá? É um componente bem resistente. Então, ela pode bater na pedra, pode chegar uma espada gigantesca, abocanhar ela, pode vir o predador, quem quiser, que ela não vai quebrar no meio, Porque tem muita isca que até quebra também, só com uma espada, um tucunaré, ou seja, o peixe que for, se tiver um pouco mais de força, ele acaba quebrando. Nessa isca aqui, você não vai acontecer isso, tá bom? Outra coisa, assim, que é legal destacar também, são as argolas, tá? As argolas e pitões são bem reforçadas. A Garatea, gente, a Garatea é a marca VMC original, tá? Opa, deixa eu mostrar aqui, tá? A Garatea é VMC original, todo mundo que conhece essa marca sabe que é top de linha, ok? Os olhos dela são... São olhos do laser 3D. Nossa, não tô acertando o foco aqui. Tá, são olhos do laser 3D. Deixa eu tentar focar aqui. Eu tô com pouca claridade aqui, a câmera não tá focando muito bem. Mas são olhos laser 3D, que chamam bastante atenção do peixe, tá? Chama muita atenção do peixe mesmo, é uma coisa bem realista. E outra coisa, falando em realista, é que ela tem... Na hora de invernizar, ela tem uma cobertura exclusiva com tratamento UV, ultravioleta. Só os peixes conseguem enxergar isso dentro da água. Então, pode estar bem lá, bem profundo, que ele vai enxergar a isca por causa desse tratamento também, ok? Outra coisa também, que você já deve estar escutando aqui um tempão, é o efeito sonoro dela, tá? E que, na verdade, tem duas funções, né? Tem o efeito sonoro em si, tá? Que acaba irritando o predador e o predador vem atacar, porque não aguenta esse barulho. Você sabe que peixe predador se irrita fácil com barulho e pega, ok? E outra coisa também que eu quero destacar, é que esse barulho que você tá ouvindo, esse chocalho que tá aqui dentro, tá? Ele, além de irritar o peixe e o peixe atacar, é o seguinte. A gente, quando vai arremessar uma isca, deixa eu tentar pegar numa posição aqui. Vamos dizer, ela fica nessa posição aqui, vamos dizer, tá? Porque a linha tá pendurada aqui, então, quer dizer, a isca tá pendurada aqui. E nisso, a isca, a isca, nisso, aquele peso que tá aqui dentro, desceu todo aqui pra trás. Ou seja, a gravidade vai ajudar no lançamento também, ok? Pode ver que, ó, eu vou virar, ele voltou, tá vendo? Pra cá, ok? Então, quer dizer, o peso tá todo aqui na hora de arremessar. Na hora que você arremessa, ele continua lá atrás, o peso, e vai levando a isca, ok? Até aonde você precisa, aonde que estão os peixes, certo? Então, gente, são iscas, assim, excelentes. Top de linha mesmo, não deve nada, nenhum fabricante, De fora, tá? E como eu falei, gente, olha aqui. O que você tá vendo na internet, é o que você vai comprar, tá? Você pode ver que tem várias cores. Deixa eu acertar aqui pra vocês. Tá? São várias cores de isca. Tá? Isso aí, a gente vai, isso aí você vai adaptar de acordo com o local que você tá pescando. É, por exemplo. O legal é você ter pelo menos duas cores, tá? Essa cor aqui pra mim é a minha favorita, ok? Mas, vamos dizer que você tá pescando hoje e a água tá clara, tá? E quando a água tá escura, as pessoas pensam que tem que jogar uma isca escura, e quando a água tá escura, as pessoas acham que tem que jogar uma isca clara pra poder chamar peixe. Não, ao contrário, quando a água tá escura, pode optar por essa cor escura também, gente, tá bom? Porque é aí que você vai chamar a atenção do peixe, tá? Então, gente, hoje foi um vídeo, assim, mostrando, assim, sobre essa isca aqui, tá? Que é a Fui Perfect, aqui, opa, tá aqui. Vocês podem entrar no site da Poseidon, que vai tá aí, vai tá na descrição, mas tá também no corpo do canal também, tá? Aí vocês podem clicar lá na loja da Poseidon e vocês vão ver, assim, um material super legal, alta qualidade, começando pela embalagem e vindo até a isca, ok? E aqui tem muita tecnologia embarcada, tá? Então, aí, gente, preço justo, ok? Não é aquela isca cara, que você não pode pagar, mas também não é aquela isca baratinha, que você vai bater e vai quebrar, não. Isso aqui é o valor correto, tá? Não é cara, é uma isca, assim, com preço excelente, assim, tá? E você vai comprar e vai ficar bem feliz com a isca. E outra coisa, gente, é... A gente tá pensando em fazer um negócio, assim, no canal, que é o seguinte. Todo mundo que comprar a isca Poseidon, é... E mostrar, mandar uma foto pra gente, Manda a foto de você com o peixe que você pegou e com a isca Poseidon do lado, ok? Aí a gente vai dar um jeito de fazer um videozinho, assim, com a foto de todo mundo, assim, que mandar pra gente, tá? Aí todo mundo vai poder ver a tua piscaria, ok? Mas isso aí a gente vai explicar mais pra frente direitinho. Mas se vocês quiserem ir comprando e já tirando as fotos, gente, é... Podem ir se preparando, que a gente vai fazer isso sim, tá bom? Gente, então obrigado pela atenção, tá bom? Se vocês gostaram desse video, eu peço que clique em gostei pra ajudar a divulgar o video, tá bom? Porque isso aqui é uma dica bem legal pra todo mundo que gosta de isca artificial, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Porque aí você se inscrevendo, você já recebe automaticamente, é... No próximo video que a gente postar, você já recebe diretamente no teu e-mail, ok? E é isso, gente. E mais uma coisa, eu vou deixar um videozinho agora no final, mostrando a ação dessa isca, tá? Você vai poder conferir essa isca aqui em ação, o tipo de nado dela, tá bom? Valeu, gente. No próximo video a gente vai trazer mais uma isca da Poseidon, tá? Ah, só lembrando, no caso, essa isca aqui, opa, deixa eu acertar aqui, isso aqui é uma colinha que eu tô pegando mesmo, tá? Não tô escondendo, não. Vamos lá, essa isca aqui é muito boa pros seguintes peixes. Olhente, anchova, tucunaré, dourado, espada, tá? Comprovadamente, ela mata muito bem esses peixes. Agora, você vai falar, poxa, mas só mata esses peixes... Não, gente. Esses peixes que eu falei até não é nem só, né? São peixes, assim, bem principais. Agora, ela mata também vários outros predadores. Porque, gente, olha a cor da isca. Tá? Olha a perfeição da isca. O barulho. E a garateia de qualidade. O predador vai vir, seja lá qual for. Vai querer conferir o que tá acontecendo e você vai pegar o peixe. Ok? Então, ela serve pra esses peixes que eu falei agora. Mas serve pra vários outros que não dá pra gente enumerar aqui agora. Mas você vai acabar pegando e vai mostrar pra gente. Falou, pessoal? Então, é isso. O vídeo já tá um pouquinho longo. No próximo vídeo, a gente vai trazer uma outra isca da Poseidon e explicar sobre ela também. Qualquer coisa, pode botar no comentário. Pode perguntar pra gente, tá? Que a gente responde pra você. Ou qualquer outra dúvida, pode mandar um e-mail também pra Poseidon, que eles também tiram sua dúvida. Ok? Gente, obrigado pela atenção. Valeu. Até o próximo vídeo e até a próxima isca. Um abraço. Um abraço. Obrigado.